Olá, amados e amadas, aqui é a Paty da Cigana do Baralho. Estou aqui com mais um vídeo para esse mês de maio. Lembrando que no mês de maio teremos vídeo todos os dias, às 15 horas, estreia. Esse é o mês do meu aniversário, então eu vou fazer vídeo para vocês todos os dias. Então fique ligado, todos os dias, às 15 horas, tem estreia com vídeo bacana aqui no canal. Mas antes da gente ir para o tema de hoje, já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e venha ser membro. Isso mesmo, venha ser membro do canal. Você vai ter grupo exclusivo no WhatsApp, lives exclusivas, rituais exclusivos, desconto nas consultas, nos rituais e nos produtos. Você vai gostar muito, além de tudo, vai fazer amizades. Vem ser mago do bem. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou aí do lado do botão se inscrever. Se você não assistiu ainda os vídeos com a previsão para o mês de maio, clica aqui no izinho acima e na descrição desse vídeo. Se bater 10 mil visualizações lá, em média, nos vídeos, eu vou estar sorteando um mapa astral, uma consulta completa e também um ritual de qualquer natureza que você quiser. Três prêmios para uma pessoa só, mas para isso tem que ter muita visualização, tem que ter muito compartilhamento, tem que ter muito comentário, quanto mais comentar, melhor. Então, vai lá no seu signo e faça isso. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, arroba a parte da Cigana do Baralho, tá? Me siga lá quando a gente chegar a mil seguidores, eu vou estar fazendo lives diárias por lá também. Se você quer consulta com os baralhos, quer adquirir produtos ou até mesmo algum ritual, é só entrar em contato comigo nesse WhatsApp que aparece na sua tela. Agora vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu venho trazer para vocês uma receita afrodisíaca. Você que está passando por algum problema sexual, está querendo apimentar o relacionamento, então eu vou estar ensinando para vocês na energia Wicca o vinho da bruxa. Isso mesmo. Então, se você quer ficar com o libido mais forte, quer apimentar o relacionamento, quer dar aquele up no relacionamento, faça esse vinho e tome. É muito, muito simples, muito fácil e já vai a receitinha para vocês. Vinho da bruxa. O que você vai precisar? Um litro de vinho tinto suave. Meio litro de água. Açúcar mascavo. Sete cravos da índia. Duas canelas em pau. Dois anis estrelado. Uma laranja. Uma maçã. Gengibre em pó. Modo de fazer. Numa panela, derreta o açúcar mascavo e aos poucos vai acrescentando a maçã e a laranja picadas. Mexa sempre em sentido horário. E depois coloque o cravo, a canela, o anis e o gengibre. Mexa mais uma vez no sentido horário e coloque a água. E por último, o vinho. Espere levantar fervura e apague o fogo. Observação. Faça sempre numa sexta-feira. E se for possível, sexta-feira 13 melhor ainda. Não esqueça, quando estiver fazendo seu vinho, do início ao fim, mentalize o que deseja e mantenha pensamentos positivos. Como eu falei, esse vinho é de afrodisíaco. Você pode estar guardando ele novamente, tirar os pedaços, pode deixar mesmo com os pedaços da maçã, todos os ingredientes dentro do vidro. Vai dar dois litros do vinho da bruxa. Você vai colocar em dois litros, vai tapar de preferência com rolha, tá? E pode servir para você e para o seu amado. E lembrando que deve fazer às sexta-feiras. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele joinha, faça um comentário, compartilhe com alguns amigos. E não esqueça, bora maratonar a playlist mês-versário. São vídeos do mês do meu aniversário. Esse mês de maio, está saindo vídeo todos os dias, às 15 horas. Então, são muitos vídeos. Corre lá para olhar. Mês-versário. Eu peço, não pule comercial, não, tá? Assim, ajuda demais o canal. Muito, muito obrigada. Muita paz, muita luz e muita cheia na vida de vocês.